Olá pessoal, vou tocar com uma música aqui do Legião Urbana, que temos feito. Temos todo o tempo, todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia, sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amado e tão sério, selvagem. Selvagem, selvagem. Veja o sol nesta manhã, então sinta a tempestade que chega da flor nos seus olhos. Castanho, então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes. Antes de tudo, nós temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesar. Agora, o que foi isso que...